Estamos de volta para mostrar que mais um pedido foi atendido depois da visita do repórter nos bairros. O problema era um vazamento de óleo em um transformador de energia. Veja só. E acontece no Sesc de Guarapari a etapa final infantil dos Jogos Escolares do Espírito Santo. Atletas de 12 a 14 anos participam da competição. Vôlei, basquete, futsal e handball. Essas são as modalidades disputadas por 840 estudantes de 12 a 14 anos vindos de 35 municípios capixabas. Mais de 60 equipes competem na etapa final dos Jogos Escolares do Espírito Santo, que acontece no Sesc de Guarapari e no Ginásio do Polivalente, em Itapebuçu. Sempre conseguimos trazer esse evento aqui devido à estrutura que temos de esporte. A importância é muito grande, que faz com que outros atletas também gostem da modalidade e pensam em praticar a modalidade para poder chegar nessa final aqui. O esporte na escola é primordial, porque é ali que tudo começa, né? Então, na escola que ele começa a sentir o gosto pelo esporte, pela atividade física, isso é muito importante, porque o esporte, eu tenho certeza que ele acaba transformando muitas vidas e muitas famílias também. Meninos e meninas se dedicam ao máximo nas disputas. O sentimento de representar a escola onde estudam deixa os Jogos com muita adrenalina. É uma oportunidade muito boa. Eu acho que todo atleta poderia viver isso e está sendo muito bom a vivência, a experiência. Uma competição muito boa, onde tem bastante oportunidades para a gente conseguir ir para fora, conseguir o nosso sonho. Estou achando bom, que é a minha primeira vez aqui no Sesc, né? E estamos jogando até bem, mais ou menos. Estou gostando bastante do Sesc. E eles sabem a importância do esporte no dia a dia escolar. A disciplina para chegar na etapa final é uma verdadeira lição para os estudantes. Eu acho que é muito importante, porque com o esporte também traz disciplina, né? Com o esporte a gente tem que ser muito disciplinado com regra, treinamento. E é algo que faz vir para a saúde. Eu acho que quanto mais eu estudar, quanto melhor eu vou ter tempo para poder treinar. Então, eu sempre me dedico nos estudos. Os três primeiros lugares de cada modalidade serão premiados com troféus e medalhas. Mas o que as equipes mais esperam é a classificação em primeiro lugar, que vai levar as equipes para disputarem os Jogos Nacionais em Recife nos meses de setembro e outubro. O campeão de cada modalidade e de cada naipe, tanto masculino quanto feminino, aqui nos 12 e 14 anos, vai representar o Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros, que vão acontecer no mês de setembro lá em Recife, Pernambuco. Confio muito no meu time, tomara que a gente leve o troféu de campeão para casa esse ano. Ano passado a gente ganhou também o estadual e a gente foi para o nacional. Foi uma experiência muito legal, eu fui e eu quero ir de novo. Essa é a 17ª edição dos Jogos. Para a etapa final infantil, a secretária de Esporte e Lazer revela que Guarapari não classificou equipes para modalidades coletivas. Classificamos várias das modalidades individuais, vários atletas como natação, badminton e outras modalidades individuais. E na modalidade coletiva de juvenil também classificamos equipes de Guarapari também. Os Jogos Escolares têm programação até este sábado. A entrada para acompanhar as disputas é gratuita. Os Jogos acontecem a partir de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, no ginásio do Sesc, nas quadras de fora e no ginásio principal e também no ginásio do Polivalente. Os Jogos acontecem todos os dias até no sábado. Convido vocês para estarem acompanhando aqui os Jogos Escolares Espírito Santo aqui no Sesc, em Guarapari. É aberto para quem quiser assistir.